Olha que lindeza, olha que lindeza Não sei Não, falou hoje não Não, hoje Será que foi dois, não, os dois dali eram em Goiás parece Eu encontrei só dois Que bom, hein Nós estamos espatifados no mundo inteiro Eita, meu Deus, como é bom, né Só alegria Olha, e o leite Olha o leite Vai moça ali, vai moça Olha lá Tu imagina Olha o leite Bora, bora, bora o Simigué Simigué quer ajeita tudo aí Tá famosa Deixa as meninas me ver Simigué Vai passar na televisão Joga já, joga já Não, que o Simiguézinho queimou o fim de vocês Simigué vai longe, meu filho Vai longe, vai longe Tá vendo o que, Simigué? Batata Goma 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 Batata Direto do peito da vaca Uma goma Direto do peito da vaca Olha não Ovo capoeira Olha o capoeira aí, olha Olha ele Tem tudo bom Ó, aqui a goma do Simigué O ovo de Simigué não tem hoje não Uma goma bem grande As caem na cabeça do Marta Olha Os ovos aqui, olha Os ovos aqui, olha Mas isso aí não é dos ovos de Simigué não É, isso aqui é ovo de Santa Rita Santa Rita, olha É, ovo de Santa Rita Vai desmatir Eita Serra da Onça Serra da Onça, é? Serra da Onça Eita Fica onde a Serra da Onça? Depois de Brejinho Ah Vecendo aqui Lá de Laje do Agostinho Ah, sei Serra da Onça, chama E só traz dez onças Diz que vai vir mais pra cá Vai comer os boi e poico de todo mundo E é? É Eu não tô nem aí Não Não criei boi nem boi Mas se ligue É, meu Fala, me come É Fala, me come Se ligue Que uma moça Vindo pra cá, ela passa fome Bota um tiro nela Dá Ok Mas isso é o Ibama Que sobe E é? Ó, mas Pode não Só tá uma onça aqui pra morrer de fome Morrer de fome, é verdade Você tá certo Só que não Isso é, ei Isso é comentário de internet É Olha o bolo aqui Olha o bolo aqui O pastel Cafézinho aqui Diz Olha a luta pela debulha do feijão, olha, olha lá, a debulha do feijão, deixa eu ver o queijo, como é que o queijo está por ali, vou folhar no queijo ainda. Oi, giribum bom ali, graviola, de qualidade, giribum está de 8 reais ali a banda, é grande a banda do giribum. iPhone 3, é não, olha isso aí, olha, olha isso, olha, o homem do beiju, é o homem da goma, da macaxeira, da massa para fazer beiju, é de tudo. Olha o queijo lá. Olha ele, olha ele na feira, olha ele, olha ele, olha ele gastando dinheiro na feira. Olha o beiju, feijão verde, mel de abelha, italiana, olha o beiju aí, beiju, olha ele aí, olha ele. Beto do Amboa, é os produtos do Amboa chegando aí. Beto do Amboa. Está faltando abacaxeira hoje, porque a chuva atrasou. Atrasou. Vai chegar, só mês que vem. É porque tem que esperar ela encher a água. Ela pega a água, ela tem que esperar ela amadurecer para poder, porque quando ela pega a água ela não cozinha bem, entende? É, lá tem um problema, quando pega a água não cozinha, quando fica na seca não cozinha também, ai minha. Tem que saber o manejo, né? É, tem que pegar o intervalo, mas geralmente ela cozinha bem de junho para julho, agosto ela está cozinhando bem. É, é que ela está cozinhando bem. É, mas são todas, as outras cozinham, mas às vezes não cozinha bem. Olha, olha aqui viu, queijo de manteiga, farinha de milho, queijo de falha, tudo bom. Vamos agora lá dentro do mercado, é o mercado de cereais. Mercado de cereais. Olha o mel. Eita, o bicho está apurado, está apurado. Êêêêê! Olha a manga, olha a manga, olha a manga do seu Chiquinho, olha. Eita, é a manga bonita. Demorou, né, bebê? Não vai se arrumar, isso nem febre. Chiquinho. Chiquinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeira, vem primeira. Olha, abelha é uma fome danada. Tudo que tiver um docinho, elas estão atrás. Para você provar aí, que a farinha, a farinha tem doce, está vendo? Que a abelha está atrás, é porque tem doce. Ela não dá uma passada perdida não, viu? Muita mercadoria boa aqui, olha. Feijão. Olha, aqui é o arroz já beneficiado, como eles chamam, né? Feijão. Carioca. Carioca também. Carioca também, né? Também. Esse aqui é o gordinho? É o gugutumba. Gugutumba. É, olha. Grossinho, olha. Gostoso. Esse é o manteiga. Olha o manteiga ali. Esse feijão aqui é da terra. É. Daqui, da região. Esse aqui, olha. Esse aqui é a fava. É. Tá boa. Olha o arroz. Olha o arroz, o arroz é mais natural. É assim, o arroz da terra que a gente chama, olha. Agora aqui tem qualidade, viu? Não tem nada contra aquilo ali, mas isso aqui é mais saudável. É. Pra gente que é acostumado a comer coisa boa, a gente sabe o que presta, viu? Isso aqui não tem aparelho, não, viu? E com a galinha de capoeira. Eita, o caba se acaba. Eita, lanchando, né? Obrigado. Vamos botar assim pra ficar fora. Ó, agora, se for lá de carlinho, você daqui a pouco, você voa. Eita, gota. O tô furando. Essa aí fez a digestão boa, não foi? Tomando refrigerante. Foi lá nas entranhas. Olha aqui, chegando. O boxe. O carlinho. O idaleno. Tá na boa já. Essa hora. Tá tudo primeira. Tudo primeiro, e as coisas? Bom danado. Choveu, né? Rapaz, a bolsa melhorou, viu? Oi. Sessão com chuva não tem lugar melhor, não. Tem não, tem não. Chega todo mundo animado, né? Não, o outro certo é uma chuva, rapaz. Tem em São Paulo, não tem lugar melhor, não. É gostoso demais. É o primeiro. Um banho de açude. Eita, maravilha. E o peixe subindo aqui, tá? Eita, é bom com sua gota. Rapaz, é uma partida em tudo. Quando chove no outro dia já tem riqueza. Um pôr aí dando na cara pra ouvir o outro. É. Aí prova, aí a coisa melhora. Tudo. É bom demais, meu sertão, né? É. Olha, tá preparando aqui já a carne. A linguiça. Um pouquinho ali. Pouco cheiro. Cheiro, cheiro. Vai tomar com guaravim, né, pia? Eita. E ali a panela aqui da... Da linda aqui não tem aparelho não. Você pode vir aqui que você sai satisfeito. Ela é uma representação da culinária sertaneja. A linda aqui, viu? Aqui você só tem comida de qualidade bem sertaneja. Bem sertaneja, certo? Você daqui, você sai provando vários tipos de carne, de alimentação. Todo do sertão, viu? Ó, tá vendo a partir do cuscuz que não pode faltar. Do bode, do sarapatel, da carne de porco, da carne de galinha, de capoeira. Carne de frango assada. Aqui não falta, tipo, carne de boi guisada. Assada. De todo jeito que você tem aqui. É claro, o mocotó, né? O mocotó de boi. O mocotó de boi. Né? Que é o carro-chefe aqui. O mocotó de boi com arroz. Com cuscuz. Né? Com aquilo que você achar melhor. E uma guaravim. E uma guaravim, né? Tudo que coisa sertaneja. E aqui. Ó o açougue aí. Ó o açougue. Ó a rubinha lá. Aí aqui você também tem tudo pra sua embalagem. Tudo que você deseja. Pra sua festa. Certo? Pra seu comércio. Tudo de embalagem aqui, ó. Né? Casa das embalagens. Aqui no box. Nove em São José do Egito. Organização de Cátia e Jorge. Olha. Tá? De primeira qualidade. Olha aí. Tudo de óia? Tá primeiro. Primeira. Olha aqui. Um lanchezinho também pra você aqui. Primeiro mundo. Um sabor sertanejo também. Olha. Eita. Bom demais. Bom demais. Como diz. A música do rei. E as minhas estão se escondendo. Tu imagina. Os jovens se escondendo. Que são bonitos. E nós. E nós. O que é que a gente faz? É. Danado, né? Aí. Vamos lá. Tudo bom. Mais embalagem pra você aqui. A isoplástica. Descatável em geral. O bom da feira é esse converseiro danado. Esse zum zum zum. Que a gente termina não entendendo nada. Todo mundo falando de uma vez só. De diversidades de assuntos. Aqui é o grande encontro. A feira é o grande encontro da comunidade. Pra tudo. Pra comércio. Pra trabalho. Pra tomar uma coisinha. Aqui é. É o encontro das pessoas. É. As pessoas que vêm lá de fora. Que moram no outro sítio. Se encontram aqui na feira. Ó. A gente se vê lá na feira. Se marca aqui. A gente se vê na feira. A gente se vê na feira. Então a feira é um patrimônio. Cultural. Da nossa humanidade. Não pode. Tem que ser zelada. Tem que ser cuidada. Pra que ela fique. Cada dia mais forte. Pra o sertão. Cada dia ser maior. O cantorzinho chegou. Hoje está lá. O time está completo. Hoje aqui. Saúde. Saúde. Aplausos Olha como está bom a feira agora Olha como está grosso por aqui Olha o tomate, olha o tomate aqui Eita bichão Baita hein Oi, olha o meu filho Vamos botar furando Aqui a banca do rapaz Qual coisa boa Vamos botar por aqui Para a gente ver mais o tinito maior Aqui sempre está Cada vez aguentar O pessoal vai aumentando a fome Vai aparecendo cada vez mais aqui No lanche né Hora boa Oi Olha como é que está ficando por aqui Artesanato não veio hoje Olha como é que está grosso aqui Vai Vou botar para a banca Fui uma entrega lá em Faria Deu bom Fiz outra ali no bolo Olha Fiz uma venda ali agora Mas vou botar para a banca Não está dando não Não está dando não É É A loja pode ir só. Está pronto? Está só para levar quente na hora. Mas demora aí que eu... Demora mais. Qual o tempo aí? Isso aqui está lindo. Oi, diga aí. Caio, dá um mini engenharia. Estou aqui na feira. Manda um abraço para tu e para Carlos Madruga. Dentista de João Pessoa. Maridinha manda machado. Caio, maridinha ali no machado. Eita. Obrigado, viu? Obrigada também. É bom que você chega lá. Deixa eu tirar a tua foto. Vira, vai lá. Aê, olha aí lá, olha aí. Olha lá. Sai de problema. Oh, cadê o chapéu? Deve se ver para tu. 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 Olha, olha ele. Deve ele para estar pertinho. Deve ele para estar pertinho. Com nós. A feira continua no auge. Eita. No cume. Está no cume da feira. Olha como é que está aqui. Olha o Ribulice aqui. Deve ter que ir por ali. Eita. 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 Que boa meu filho Vamos botar furando Vamos botar furando É, no embu Embu para embusada Fazer igual a borboleta Vamos botar furando É mousse, é mousse É mousse Olha o primo aqui Oi meu filho Foi, olha aí E eu estou lhe vendo agora Obrigado viu Obrigado pela culpa aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí, terminou! Agora é ir para casa, coisa boa, tá lego para dar um cheiro na véia né? E aí, olha ele na luta aí. E aí, origem, origem. Vassourinha, que serve de abanço, vai espanar as coisas, é espanador. É um tipo espanador, esse tipo de vassoura. E aí, pensa que o cachorro fica seguro? Olha, pensa uma segurança ou é um cinto? É da marra de chocalho? Serve para tudo né? Então gente, eu faltei a feira, teve que acompanhar o velório, o septamento do doutor João né? Uma pessoa, uma pessoa amiga, nosso amigo e também da população né? Um homem que fez muito para o Itapetim, cuidou da saúde das pessoas. Inovou, vamos dizer assim, a cultura das pessoas. Criou um ritmo de cultura das pessoas com a saúde né? Começou a dizer ao povo que era saúde. Ele foi, foi o maestro né? Então a gente não podia, eu faltei pelo motivo justo né? A gente falta quando estou doente, graças a Deus não foi doença, mas foi a perda de um amigo. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, a sua alegria por aqui ó. Ei! Ei! Como está furando? Ei! Como está furando? Ei! Então, mas a feira legal, a feira muito legal. Uma feira boa. Você tem muito que curtir aí. Os três vídeos grandes. Tirei muitas fotos para você ter uma visão de como estava a feira hoje. Eu sei que faz falta aquele dia que não tem, porque já faz parte do lazer de muitas pessoas, porque moram fora daqui, que gostam de ver a sua gente, ser o trabalho das pessoas, a cultura das pessoas. Bora, meu filho! Mas, tem dia que não dá, né? Graças a Deus estou aqui de novo. Olha! Um beijão bonito, uma estilápia linda. É, hoje tem um cara de bichão grande, olha! Bichão para mais de dois quilos. Olha! Vem! Vem! Estou vendo! Está bonito! Tudo essa noite! Tudo essa noite! Dá uma trairinha aqui, olha! Sobre ela! Eita! Cachorro não começa aqui não! Não sobra! Não sobra não! Ninguém dá! Olha o tamanho desses bichos! Eita! A piaba! Piaba ali! Oh! Legal, né? Oh! Ele é maravilhoso! O que mais temos? Hoje eu botei esse vídeo pesado mesmo, né? Já vou nos... Isso aqui vale dois! Rapaziada! Ali fica o Moto Taxi! Olha lá! A galera do Moto Taxi aqui! O artesanato também! A panela de barro legítima! Olha só ela! Olha só ela aqui! Essa é da legítima! Olha! A panela de barro da legítima! O pote! Olha! A geladeira do pobre! Aê! E hoje? Tá bom hoje? Oh! Que coisa boa! Valeu! Hoje tá bom! Graças a Deus! Oh! Super! Deixa eu ir embora! Pclipseira! Vamos! Bora! Vamos! Beleza! Beleza! Ó, a monarca aí Ô, mano velho Um abraço pra você aí, jacaraí Eu tô bem, minha família Tá tudo bem aqui Tô andando de bicicleta Só curtindo, tô esperando tudo Meio de março, corrido Olha, tá perto Tô esperando tudo aqui, mano velho Ó a monarca aí, que ano é essa, bicha? Que ano é essa monarca aí? 2008 Ó, bicicleta De respeito aqui Todos saberem ver Agora eu não tinha visto mais não Agora ele vai ver É, com fé em Deus É bom, né? A gente conversa, quase conversando com os cabas lá Meu irmão assiste direto Que bom Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado Olha, olha só Que decência Aí é o transporte do nordestino A bicicleta E bom pra exercício, né? Legal Pois é, eu fico por aqui hoje Mas prometo, se Deus quiser sábado Tudo estiver bem Estarei por aqui novamente Um abraço Boa noite Beijo Para теперь E aí Boa noite